Salve galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jefferson Rodrigues Bem-vindos ao meu canal Família, tô feliz demais que eu tô trazendo muitos vídeos pra vocês E vai permanecer assim galera, vai permanecer desse jeito Então não esquece, ative o sininho aí, já se inscreva no canal Ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal Que vai vir chuvas de vídeos e com novidades e parcerias E parcerias que eu vou falar pra vocês Galera, o que que acontece? A Thaís ela tá brava comigo, ela tá lá embaixo E eu tô com vontade de fumar um narguilha Eu vou descer lá embaixo e eu vou falar pra ela preparar um narguilha pra mim Vamos ver a reação dela? Como que a Thaís vai reagir? Mano, eu tô com uma vontade de fumar um narguilha De verdade, vou colocar uma coisa aqui Eu tô com uma vontade de fumar um narguilha E só que a Thaís ela tá brava comigo Então pra deixar ela mais brava Como eu já conheço a Thaís Eu vou falar pra ela preparar um narguilha Fala Thaís, prepara um narguilha aí pra mim Fazendo um favor, a gente acabou de vir no mercado, né? E eu vou descer lá embaixo pra vocês acompanharem tudinho Pra vocês verem a reação dela Pra você que é novo Se inscreva no canal Ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo meu A partir de hoje, beleza? Como eu disse pra vocês Mano, vai vir novidades Vídeos, parcerias Diversas coisas legais pra você Então vamos lá, então Já deixa seu like Lembrando vocês aqui na descrição Aqui embaixo, aqui do vídeo Tem minhas redes sociais E da Thaís também Corre lá no meu Instagram também Pra vocês não perder nada que eu faça no meu dia a dia Vamos ver que a Thaís tá fazendo Aqui tá o Pipoca Oi Pipoca, você tá bem? Como é que você tá? Cadê seu irmão? A Thaís aqui A gente acabou vindo do mercado, né? A gente foi fazer compra E a Thaís, ela tá guardando Oi? Eu vim mostrar pro pessoal Você guardando aí As compras Ó, meu filho aqui, gente Olha aqui Ô Sebastião Vem aqui, papai Olha, saiu correndo Ó, você vem cá, papai Vai pegar você Vem Vai pegar você Vem aqui, Sebastião Parece um rato Ih, você não quer falar com a gente Ele não quer falar com a gente Ô, Vigia Você é mesmo que eu quero falar Por quê? Não é pra gravar Eu já tô gravando Se você não tá vendo Mas eu quero que você faz um favor pra mim Tem como? Não Não, você tá ocupado Você só tá só guardando as compras Que a gente comprou Então, você quer me guardar? Nossa, o ignorante Tá vendo, galera? É assim que é, ó Não, eu só quero que você prepara um narguilha ali pra mim Prepara você, folgado Fazendo um favor, meu Você não tá fazendo Você não tá fazendo nada Você só tá guardando as compras só, pô Não tá fazendo nada, não Tô olhando pra sua cara, né? Então, mas tem como? Muito obrigado, viu? Vem aí a noite agora Vem lá, vô Ai, não sei assim, não Eu não vou fazer Eu tô ocupada, meu Para de fazer isso aí Deixa quieto É sério? De verdade Vai, Nebson, para esse chato Por favor Eu tô te pedindo por favor Por favor, velho Vem aí o que com isso? Nada Vai, vai Eu prometo Ó, se você preparar minha narguilha, eu te dou 300 reais Eu te dou 300 contas Eu vou pegar o dinheiro aqui Cadê? Vou pegar o meu dinheiro aqui Se você preparar uma narguilha pra mim, eu te dou 300 reais Olha Viu que você tava sem dinheiro, né? Não Pode melhor que você tava me devendo Não, eu te dou 300 contas Aqui, ó Vai pegar ou vai largar? Eu quero o dinheiro que você tava me devendo Eu sabia que você ia pegar Eu sabia que você ia pegar Você tava me devendo Nossa, você já guardou o dinheiro? Eu tô brincando, Andréia Nossa, ela já tá contando o dinheiro ali já Nossa, sim Esse é falso, né? Que falso, caramba, filho Então dá então Não, sai Então tá aqui então Não, devolve meu dinheiro Eu tô brincando Depois eu faço Depois eu faço Não, depois eu faço o que? Não, depois você vai preparar então? Promete? Promete Tá vendo, né, galera? Aí, ó Você vai preparar Olha aqui então Olha aqui pra mim Você vai preparar Ai, não quero Você vai preparar, né, Guilherme? Não, tá bom então Então, galera Deixa ela guardar aqui as comprinhas dela Que a gente fez lá no mercado agora E quando ela estiver preparando Eu venho mostrar pra vocês aqui É, agora eu gostei Né? Ai, eu Eu já falei Devolve meu dinheiro Que eu vou levar Não quero ver nem a cor desse dinheiro É o que? Você tava me devendo 200 já Eu tava me devendo 200 Eu sei, então Nem é 200 Você me deve 220 Eu vou olhar ali na minha 220 o caramba É, eu vou olhar na minha transferência Agora se você colocar as coisas aí pro papo pra você Você, você e aí, ó Meu filho, mas é mais do que essa obrigação É mais do que essa obrigação, Thaís Filho, eu lavo, passo, cozinho E você quer o que? Ah, eu sabia, viu, galera? Volta o repreio Filho, eu lavo, passo, cozinho Ah, agora eu gostei Eu lavo, passo, cozinho Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Para a cerveja Aí, galera O negócio é o seguinte A gente tá quase pronta aqui já Olha, a igreja, Thaís A gente foi pra praia A gente foi pra praia Ela ficou brincando com o cachorro Olha que cachorro bonitinho Que cachorro bonitinho Que fofinho O cachorro vem e quebrou meu vaso Se você perceber Esse vaso aqui é outro, tá? Aí eu tive que comprar O outro era ganhado, né? É, o outro era ganhado, né? Tá vendo como é que ela pensa? Não pode pensar desse jeito Galera, lembrando vocês Que esse vaso eu comprei com creito Lá de Mongaguá Para quem vai lá pra Mongaguá lá Procura essa tabacaria Que tá bem no centro da cidade lá Beleza? É só você procurar a Magic Smoke E procurar o creito Fala assim, ó Vim pelo Jefferson Rodrigues Mano, essa tabacaria É a melhor do centro lá de Mongaguá Beleza? É, tô esperando agora a Thaís, né? Preparar uma narguilha Pra gente começar a fumar, né? E aí, Thaís? Já preparou já? Hein? Ai, meu Deus do céu Vamos lá ver se ela preparou agora, né? Ó Colocou o carvão pra acender Ó a narguilha ali Preparadinho Não acredito não Que um três peixe não faz Um três peixe? Ó, é Três nota de cem Três nota, né? Você lava, cozinha, né? Faz tudo e tal Aí, galera Tá isso, ele parou É isso aí, ó Conta, você ganhou seu dinheirinho aí, ó Tá, era Resolvido agora Vamos fumar o narga E tamo juntos Obrigado, hein, Vidinha Muito obrigado mesmo Valeu, você é demais Obrigado, viu? Dá um beijinho aqui Dá um beijinho Dá um beijinho aqui, ó Deixa eu gravar aqui Dá um beijinho Vai gostar? Você vai gostar? Depende Se o cara for, ué Normal, vai fazer o quê? Fui querer dar um beijinho nela Não quis dar um beijinho ninho, não Tá suave É isso mesmo Valeu Tamo junto Narguilha preparada pela Thaís Agora é só fumar E vamos ver como é que tá Você tá carburando Porquê ninguém mostra, né? Porquê, Vidinha? Vagunça e ninguém mostra Aí, galera Na moral Esse boné aqui, ó Da Magic Smoke Creitor Valeu, irmão Obrigado, hein? Tamo junto Valeu mesmo Isso é dez, moleque Toda vez que eu vou nessa tabacaria Toda vez ele me dá alguma coisa, né? Como eu falei pra vocês Corre lá Pra quem for lá no centro de Mungaguá Procura Magic Smoke Fala Vim pelo Jefferson Rodrigo Assiste o vídeo dele lá E é nóis, beleza? Quem sabe você ganha um roche na faixa Não é não? Então vamos lá Deixa eu comer aqui Já mostro pra vocês Como é que vai ficar Se a Thaís Manja do Paranauê Ó Se não ficar bom Você vai ter que preparar de novo, tá? É o quê? Nossa Tá ouvindo aí, galera? Se você Quer ficar dançando agora mesmo? Dança aí Você não tá dançando? Você vai gastar, ó Olha Você vai gastar? Ah Tá toda felizão, né? Tá vendo, galera? Tô falando pra vocês aí Tá toda felizão É o quê? É louco, velho Aê, moleque Naiguile preparado Vamos ver Família É isso aí Então se você gostou Então se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Compartilha esse vídeo aí Com seus amigos Beleza? Lembrando vocês Que a gente tá trazendo Muitos vídeos agora pro canal Beleza? Ative o sininho Pra você não perder Nenhum vídeo aqui do canal Mano Nenhum vídeo mesmo Obrigado pelo carinho Vocês são foda Corre lá no meu Instagram Comenta na minha última foto Vim pelo YouTube Fechou? Obrigado Amo vocês Beijão Fui